O Plano Agrícola e Pecuário 2013-2014 oferece 135 bilhões de reais para o fortalecimento do agronegócio no país. Desse total, 116 bilhões já foram contratados. No último sábado, a presidenta Dilma Rousseff participou da edição de 80 anos da Exposição Internacional de Gado Zebu, a Expo Zebu, e disse que o governo federal tem buscado contribuir para a parceria bem-sucedida entre a tecnologia e os produtores da agropecuária brasileira. A edição de 80 anos da Expo Zebu foi aberta no último sábado em Uberaba, no Triângulo Mineiro, com a expectativa de movimentar mais de 150 milhões de reais em negócios. Além do leilão de animais, o público esperado de 217 mil pessoas durante os sete dias de feira vai ver de perto o que há de mais avançado em termos tecnológicos, na reprodução do gado Zebu e na produção de leite. A Expo Zebu é um exemplo da dinâmica do agronegócio para a economia brasileira. Segundo o IBGE, o setor responde por 26% do PIB, o conjunto de bens e riquezas produzidas pelo país. No ano passado, essa conta ultrapassou 1 trilhão e 200 bilhões de reais. O agronegócio também tem peso nas exportações. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, representa 32% das exportações nacionais, o que no ano passado chegou a mais de 170 bilhões de reais. O Brasil hoje é o país que mais usa a tecnologia da transferência de embriões. Isso deu um boom muito grande na pecuária, isso fez com que o melhoramento avançasse de uma forma muito rápida e muito consistente. E hoje o que a gente vê aqui nessa Expo Zebu é o que você tem de melhor em termos de pecuária mundial. Dilma Rousseff participou pela segunda vez da abertura da Expo Zebu como presidenta e assinou dois decretos. Um deles atualiza as regras para a criação de animais domésticos, como o gado Zebu. O outro estabelece prazo para os proprietários rurais cadastrarem suas terras. Todos os proprietários rurais do país, a partir daí, terão um ano para aderir ao programa e iniciar a regularização de sua situação quanto às áreas de preservação ambiental, de uso restrito e de reserva legal em cada uma das propriedades. Finalmente, teremos em mãos a real situação ambiental das propriedades agrícolas brasileiras. E isso será um instrumento fundamental para que se melhore a gestão ambiental rural. A presidenta acompanhou a vacinação simbólica do gado, que marcou o início da campanha contra a febre afitosa neste ano. Sobre o assunto, a presidenta reconheceu a importância do trabalho de vigilância e acompanhamento que vem sendo feito no país. Temos acompanhado com muita atenção o tema da sanidade animal, que é decisivo para o avanço de nossas exportações de carne. A regulamentação da rastreabilidade bovina em 2011 e a construção da plataforma de gestão agropecuária, realizada pela parceria entre o MAPA, a Agricultura e a Confederação Nacional da Agricultura, unificando todos os bancos de dados estaduais sobre questões sanitárias, permitem que hoje o gerenciamento do trânsito de animais no Brasil seja feito em tempo real.